Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos ouvintes. Estamos aqui desejando muita paz a todos, aos ouvintes, amigos da nossa rádio Rio de Janeiro, a rádio da Fraternidade. Hoje estamos com mais um programa, Evangelho e Vida, que está no seu segundo ano. Então, eu e Darcy estamos aqui dando boas-vindas a todos e que tenhamos momentos de muita paz. Hoje o nosso tema é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9. Nós vamos falar sobre o amor. Esse capítulo fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E o trecho que nós vamos abordar, que é o item 9, Ele foi escrito por Fenelon, em Bordeaux, em 1861. E ele começa dizendo para a gente que o amor é de essência divina. E do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Digo por um ser ou por um objeto, de qualquer porte, entre vós. Existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural de sua alma que procura a sua volta, a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer os germes vivais que Deus colocou em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. Então, aqui ele está nos falando que mesmo os criminosos mais duros, que parecem que não amam a nada e a ninguém, mesmo esses têm o germe do amor dentro deles. Quer dizer, todos nós temos. Nós somos criação de Deus. E a gente lembra até das nossas reuniões mediúnicas, não é, Darcy? É isso mesmo. Eu estava aqui lembrando, não é, que muitas das vezes nós recebemos alguns amigos que se demoraram em situações, em regiões tão difíceis no plano espiritual, não é? Mas que depois de um certo tempo nós vamos ver que aparece sempre uma mãezinha e na hora que aquela mãezinha aparece, é como se eles se derretessem, não é? Eles se deixassem levar por aquele amor. Então, nós podemos dizer que esse amor existe dentro deles. Está guardadinho. É uma semente. Então, às vezes, essa semente não foi implantada, mas ela existe. E aí, então, nós ficamos entendendo, não é, o que o amigo espiritual está dizendo aqui no Evangelho. Esse amor é de essência divina e ele é um fogo sagrado. Ele está lá dentro de nós. Como Márcia falou, todos nós, como filhos de Deus, trazemos dentro de nós, não é, esta centelha divina que um dia vai se abrochar. Isso mesmo. E a gente vê que ele começa dizendo que o amor, como a Darcy falou, é de essência divina. Então, nós começamos, como Lázaro fala no item anterior da lei de amor, nós começamos com os instintos. Depois a gente evolui conforme a gente vai crescendo, aprimorando, para as sensações, até nós chegarmos no sentimento. E ele fala disso quando a gente já está mais evoluído, mais purificado, que é o ponto mais delicado, que o ponto mais delicado do sentimento é o amor, mas não o amor vulgar. E aqui, esse amigo espiritual fala isso para a gente também, que esse germe se desenvolve e cresce conforme a nossa moralidade e a nossa inteligência se desenvolve. E ainda que muitas vezes reprimido pelo nosso egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e nos ajudam a percorrer esse caminho íngreme e árido da nossa existência humana. Eu fiquei aqui lembrando, Márcia, no papel importantíssimo da educação. Quando ele fala a respeito da moralidade e da inteligência, a gente diz assim, esta questão da evolução que ela vai se fazendo. Mas ninguém evolui sozinho. Entende? A gente depende de modelos, a gente depende de exemplos. Então ele vai dizendo, que na medida que nós vamos crescendo, que nós vamos tendo experiências, que nós vamos vivendo várias situações na vida, esse germe, ele vai se desenvolvendo e é isso, assim, é uma, como ele diz aqui, é a fonte de santas e doces virtudes. E ele também, aí ele vai continuando dizendo para a gente que a prova da reencarnação para algumas pessoas causa verdadeira aversão pela possibilidade de simpatias afetuosas, quer dizer, aqueles que nos são caros, pelas quais tem muito zelo, poderem ser partilhada por os outros. Quer dizer, aquele nosso sentimento, o amor posse. Nós não queremos que ninguém possa compartilhar conosco daquelas pessoas. Então, para essas pessoas, a reencarnação é inadmissível. Pobres irmãos, ele nos diz, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor é restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos e todos os outros vos são indiferentes. Isso mesmo. Vejam que aspecto interessante ele está mostrando aí para a gente, que quantas vezes a gente diz, olha, eu e minha família, nós estamos aqui, nós nos bastamos. E o Evangelho vem falando para a gente, a respeito da gente colocar esse olhar um pouquinho mais adiante e da gente ver essa família espiritual que nos orienta, que está sempre junto de nós. E aí, Márcia, eu estou aqui com um livro que tem como nome assim, Auto Amor e Outras Potências da Alma. Ele é escrito por Andrei Moreira. Andrei Moreira é um companheiro nosso da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Ele escreveu esse livro em dupla com outro espírito, Dias da Cruz, que também foi médico. Então, a gente diz, são os dois médicos homeopatas tratando da questão do auto amor. E aí, ele diz uma coisa que a gente também está focalizando aqui. Ele diz que, sendo espírito imortal, o homem só se planifica na relação com a fonte que lhe deu origem e encontra resguardada no interior de si mesmo à medida que se aprofunda no conhecimento, aliás, no reconhecimento de sua natureza identificada com a natureza do pai. Quer dizer, nós, nos dois textos, nós estamos vendo a referência à nossa condição de espírito imortal, que a gente tem essa fonte dentro de nós, que a gente tem essa semente dentro de nós. Então, ele ainda diz que ao longo das vidas sucessivas o homem caminha da simplicidade e ignorância para a angelitude e pouco a pouco experimenta as múltiplas nuances do amor. Ele fala, inicia no amor gregário, na formação da família, estende seu amor partilho, das amizades, ele ensai o amor parceria, nas relações afetivas, até planificar-se no amor doação que lhe alimenta a alma. E ele diz, todas as formas de amor em cada momento evolutivo do ser são sagradas e conectam o ser ao centro. Quer dizer, a divindade, né? Que é onde a gente vai chegar. E é por isso que o nosso amigo espiritual aqui no Evangelho está nos dizendo que esses que são egoístas, eles falam, pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente, como o Andrei estava nos falando ali, que nós vamos evoluindo, né? Vendo a nossa família, depois os amigos e depois até ter o amor doação do qual a gente um dia vai passar a amar a humanidade como um todo. Estamos bem longe disso, né, Carol? Mas nós vamos chegar lá um dia. Mas eu fico assim, imaginando, né? Quer dizer, há uma perspectiva, né? Desse amor. Chegaremos lá. Hoje ainda está difícil para nós entendermos dessa maneira. Mas a gente chegar... Vamos apressar espaço. Pois é. E aqui no Evangelho ele ainda é completa para a gente. Como nós estamos falando aqui que Darcy diz, a tarefa será longa e difícil, porém ela se realizará. Nós não temos outra alternativa. ela vai se realizar. Deus assim quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, que é o Espiritismo. Porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma em que ele se apresente. Visto que além do egoísmo pessoal, ainda existe o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. E que a gente vê muito isso, né? O nosso mundo hoje está aí, frente a essas questões. Então, disse Jesus, amai vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não. Não. É a humanidade toda, inteira. Queridos ouvintes, nós estamos no item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar do amor. E estávamos falando que Jesus disse que devemos amar o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não. É a humanidade toda, inteira. Então, nós temos que ver que ele nos diz também que nos mundos superiores, o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam é pleno. E no nosso planeta, nós somos destinados também a esse progresso pela transformação social que nós vamos ter. Que nós vamos, que os seus habitantes vão ver e nós um dia vamos praticar essa sublime lei que é um reflexo da divindade que ele nos diz. Sabe, Marcia, falando a respeito disso, eu estou aqui me lembrando deste bem, quer dizer, que ainda não é este amor, não é? Mas ele já surge na Terra com vários projetos, com vários momentos, com vários grupos que saem da sua casa para fazer um trabalho voluntário. esta questão já diz respeito a esse sentimento de amor que saiu daquele círculo limitado da família, mas vai ver o próximo. Então, quando nós vemos esses grandes movimentos, por exemplo, Fraternidade Sem Fronteiras, Os Médicos Sem Fronteiras, tantos outros grupos que fazem esse trabalho para o bem, nós vamos vendo exercícios que são feitos no sentido de amar assim o próximo, não é? E isto realmente, esses exercícios vão fazendo com que estes seres, nós todos, não é? Que nós nos emocionamos numa hora dessa, não é, Marcia? Quando a gente vê, digamos assim, uma... Ah, você quer contar aquela situação daquele menino na reunião mediúnica? Pois é, isso nos tocou bastante. Em nossa reunião foi atendido um menino que era um menino de rua, não é? E ele dizendo que ele preferia ficar na rua aos maus tratos que ele tinha em casa. Ele apanhava muito do padrasto, se eu não me engano, e... mas que na rua também era bem difícil. As pessoas tinham medo dele e ele só queria comer comida, né? E que as pessoas não desprezavam que ele sofreu muito, que ele apanhou muito. Então, isso nos comoveu bastante, porque é isso a nossa atitude, quando às vezes a gente vê uma pessoa dessa na rua, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente não se aproxima, e às vezes a gente não está nem ali para saber a história, por que aquela pessoa está naquela condição? não é? Então, é disso que Darcy está falando. É isso mesmo, quando ele, então, nos chama a atenção, não é? Que nos mundos evoluídos, não é? Este amor, digamos assim, ele vive no dia a dia, não é? Nas pessoas, quer dizer, aquele ser que já evoluiu, já cresceu, já amadureceu, não é? Justamente pelo efeito de ter desenvolvido essa inteligência, essa moralidade, ele tem um olhar diferente para o seu próximo. E ele ainda diz aqui uma coisa assim, os efeitos da lei do amor, de amor, são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. quer dizer, um dia nós vamos ser um planeta onde vai reinar o bem e a felicidade, não é? Isso, a gente lembra do Chico Xavier, não é? Então, a vida dele, não é? É um hino ao amor, não é? Então, a gente diz assim, ah, mas o Chico Xavier, não, o Chico Xavier foi um espírito que esteve aqui conosco e teve, assim, uma tarefa importantíssima de mostrar para a gente que é possível. Então, esta prática, o reconhecimento de que o outro é o meu irmão, ele vai fazendo com que o nosso coração se sensibilize. E ele ainda diz assim, os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. É a partir da prática desse preceito, não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Ele continua dizendo isso bem para a gente mesmo, ainda diz assim, é, mais ao contrário, né, fazer todo o bem que está ao vosso alcance. E ele diz mais para a gente, que a gente não acredite na dureza e na insensibilidade do coração humano, mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. E é o que a gente vê, não é? Que o amor faz com que as pessoas se tornem mais dóceis, que elas possam compreender mais. E nesses tempos que estamos vivendo de tanta raiva, de tanto ódio, incluindo as nossas redes sociais, que ou você concorda ou você discorda e ataca, né? Nós passamos o nosso tempo todo julgando as pessoas, sem nem conhecermos as suas histórias. Ou você é de um lado ou você é do outro. Não existe a possibilidade de cada um ter uma opinião própria e convivermos em paz, em harmonia e nos amando com isso. quantas e quantas famílias hoje não se falam mais por questões de discussões e por opiniões nas redes sociais. E é a fonte primária da nossa vida aqui que é a nossa família. É aquilo do que mais a gente precisa. Não é à toa que nós estamos nela. E aí nós vemos famílias se desagregando por essas questões dessa falta de amor, falta de tolerância, o nosso egoísmo de que só o que a gente pensa é o correto, o que o outro pensa não importa. Então isso é muito difícil. Então ele diz para a gente, repetindo aqui, que não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto ele cede ao verdadeiro amor. É um imã ao qual ele não pode resistir e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. É um imã, né? Eu achei bonita essa imagem, não é quando você vê um imã, você coloca um clips, o imã aproxima, né? Isto a nível do ser humano, né? Eu me lembrei que um dia estava se falando a respeito de uma senhora, ela de um país oriental do abraço, né? Então, mas por que uma fila tão grande por causa de um abraço, né? Então, o que que nós, o que que significa isso, né? O imã, não é, Márcia? Com certeza, e ele diz para a gente também, e essa, aqui voltando a Darcy, que é uma coisa incrível quando essa senhora que eles chamam ama e vai a todos os cantos do mundo, e aqui no Brasil, Rio de Janeiro, algumas vezes elas vêm, e é algo assim inacreditável, o que se faz de multidão para ganhar um abraço da ama, e é um abraço transformador, transformador. Tem até um videozinho que já circulou bastante pela internet de um bebezinho que devia ter um ano e pouco e que foi ao encontro do seu colo, se jogou e não queria sair de jeito nenhum daquele colinho, né? Então, imagina o que que essa senhora deve emanar. Isso, e aí a gente lembra também, por exemplo, das nossas mães, não é? Das nossas avós, daquelas amigas que nos amamentaram, né? Que segredo é esse? O que que existe aí que aproxima tanto a gente? É justamente esse germe que estas amiguinhas já conseguiram desenvolver e atraem como se fosse justamente este imã, não é? O doutor Dias da Cruz tem um livrinho, digo livro porque ele é pequenininho, mas muito querido, chamado Pílulas de Amor. E ele, nesse livro, Também pelo Andrei Moreira, né? Como médium, né? Isto. Ele diz o seguinte, somente o amor é força suficiente para dar à criatura um sentimento de dignidade que a reconduz à casa do pai com a confiança necessária na misericórdia infinita do Criador. Então, neste assunto, Tratando deste assunto, a gente também vê e precisa falar do amor de Deus para com todas as criaturas, não é? Olha, Deus não tem preconceito, ele não faz divisão de pessoas, ele ama todos porque todos somos os seus filhos amados. E no dia a dia, nós temos assim provas muito interessantes da participação dele na nossa vida. Basta que a gente tenha estes olhos de ver. Então, esse entendimento, ele vai assim luarizando a nossa vida. Vamos observar esse amor de Deus, para conosco. Vamos observar o que Jesus trouxe, a doutrina de Jesus, era toda baseada nesta questão amor. Então, ama o próximo. Então, cada encontro de Jesus, ele é permeado por este amor. Ao olhar para cada uma daquelas pessoas que passou por ele, ele via aquele ser espiritual que estaria crescendo e qual a forma dessa pessoa crescer. É o abraço, é o amor, é este olhar. É isso. E nós gostaríamos, então, de terminar com as próprias palavras desse amigo espiritual, Fenelon, do capítulo 11, no item 9, que ele nos diz que quando o João Evangelista já estava assim bem velhinho, enfermo, que não podia mais sair fazer as suas pregações, ele passava o tempo todo repetindo, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, ele nos diz assim, o amigo espiritual, queridos irmãos, aproveitai essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos e vereis muito em breve a terra transformada tornar-se o Eliseu. Quer dizer, na mitologia grega-romana, é um lugar de homens virtuosos, onde as almas dos justos virão a desfrutar do repouso. Muita paz a todos e até a próxima. Até a próxima e vamos usufruir deste amor que o Pai nos envia a cada momento. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.